O vídeo a seguir não está em uma qualidade boa, isso porque eu fiz cagada ao filmar. Mesmo assim o vídeo ficou da hora, então pode assistir. Etape Mac em Outubro. Calma fi, básica promocional e eventos no Brasil. Tudo isso aqui, no canal do Modernismo. Fala galera do canal do Modernismo, eu sou o Fernando Bernon. E dessa vez farei um vídeo sobre notícias do mundo do modelismo. Que é algo que o canal faz, o canal realmente faz vídeos de notícias. E ocorrerá mais uma etapa do IMAQ Brasil. Dessa vez será em Piraju. Essa etapa era para ocorrer aqui, em Bauru. Mas não vai mais acontecer, porque Bauru é uma cidade de merda. Legal, é uma cidade legal. Então, o evento aqui não vai mais acontecer aqui. Então a etapa ficou conhecida como Piraju barra Bauru. Acontecerá nos dias 2 a 5 de Outubro. E contará com as categorias Advanced, Intermediária, Sportman, Básica e Básica Promocional. As inscrições estão para abrir. Então fique de olho no site do IMAQ Brasil para ter mais informações. Se você nunca participou do IMAQ, mas sempre quis participar e ficava com medo. Bem, a próxima notícia é feita para você. A princípio, para participar do IMAQ, você precisava apenas de ter um avião em escala. Ou seja, um aeromodelo que seja a réplica de um avião real. Mas isso causava um problema para aquelas pessoas que não tinham muitos recursos para investir no aeromodelismo de precisão. Então criaram a Básica Promocional. Que nada mais é do que uma básica com aéreos de até 27% de escala. Isso vai se incentivar cada vez mais no voo de precisão dentro do hobby. Por isso que está apoiado pelo canal do modelismo essa Básica Promocional. E se eu tivesse aéreo, eu iria participar. Agora eu venho informar que o canal do modelismo junta... Modo desgraçado. Mas agora eu venho informar que o canal do modelismo juntamente com o aeromodelismo é assim... Estão coletando informações de eventos que irão acontecer no Brasil. Isso vai beneficiar principalmente você. Que por algum motivo fica desocupado por uma semana. Quer conhecer outros lugares. Quer conhecer outros clubes. Mas não sabe do que está acontecendo. Então você vai assistir o meu vídeo. Ou então entrar no blog do aeromodelismo é assim. E lá vai ficar sabendo de tudo o que acontece em eventos de aeromodelismo. Você não gostou da visita não, Ré? Ah sim, eu descobri assim. Não problema, eu estava gravando. No caso do meu canal. Que ele trabalha... Nossa, velho. Você vai dançar? Você vai dançar? Pode dançar. Não vai dançar. Ah tá. Graçadinho. A gente fez papel especial quando a gente era... No jardim de infância era uma árvore. Então agora eu fico com uma árvore. Eu sempre fiz papel de bicho-papo. Você fez papel... Qual eram os outros apelidos, cara? Cara, tem muito. Tem bicho de pau, do Neco de Olímpia. Tem vareta, caveirão. Nossa, velho. Putz, cara. Se eu começar a pensar, tem muito. Você não vai deixar o canal de gravar. Grava aí, mano. Obrigado aí pela participação especial de vocês. Você curtiu, cara? Curti, cara. Nossa, não apareço mais aqui. Pelo amor de Deus. Lançarei o vídeo, então, sobre eventos do aeromodelismo. Uma vez por mês. Que será lançado todo dia primeiro de cada mês. E agora chegou o momento. Do vídeo da semana. Bem galera, o vídeo escolhido da semana tem apenas 3.700 views e foi lançado há duas semanas atrás. O vídeo é interessante, pois se trata de uma revolução dentro do aeromodelismo indoor. Mas é uma revolução, porque o Donatas, que é dono da Donatas Design e também dono do canal que postou o vídeo, fez um modelo que pesa apenas 37 gramas. Após assistir isso, você deve estar pensando. Ah, que coisa chata. Não é chato não, é legal pra c******. Imagina o nível de precisão que você pode ter com um aeromodelismo que pesa apenas 37 gramas. É só ver o vídeo e prestar atenção nas manobras que ele consegue efetuar e o tamanho da precisão que ele efetua a elas. Simplesmente lindo. Então esse foi o vídeo escolhido para o vídeo da semana. Se você tiver alguma sugestão, mande para a página do Facebook, que estará link na descrição. Também vou dar uma colocação aqui no final do vídeo, como todo vídeo que eu faço. Bem, antes de acabar o vídeo, eu tenho um aviso a fazer. Se você mora próximo à cidade de Wenselau Braz, que fica no estado de Paraná, bem, fique contente, porque dia 31 irá ocorrer um evento lá. Então você está convidado a participar desse evento. As mostrações, o local e etc. vão estar na descrição aqui. Vai ter o link da página oficial deles, do blog oficial da pista deles. E lá vai ter todas as informações sobre o evento. Agora sim, acabou o vídeo. Não esquece de dar o seu like, curtir a page do Facebook, comente e compartilhe isso nas redes sociais. Até o próximo vídeo e falou!